Os portões abriram pontualmente às 8 horas da manhã e estavam oficialmente abertas as eleições municipais 2012. Aldo, que votou pela primeira vez, preferiu ir bem cedo. Bom, uma responsabilidade como cidadão, a gente se sente participando da nossa sociedade e tendo essa importância nas eleições do nosso candidato e vendo quem vai representar até nossas ideias, nossa cidade. O fluxo de pessoas na maior parte das sessões se deu na parte da manhã, para aqueles que foram cumprir seus papéis de cidadãos. Olha, não se deve nunca votar por amizade, porque o cara é simpático. O problema é o seguinte, o que ele pode fazer, não para nós, para a nossa descendência em geral, porque o Brasil tem que melhorar. Então, isso só se consegue através de uma escolha correta, não é só a ficha limpa. Em todas as sessões, tinha um técnico de apoio para orientar aqueles que precisavam justificar o voto. O eleitor que se encontra fora do seu local de votação, ele comparece em qualquer sessão na cidade onde ele se encontra, portando esse formulário de justificativa que ele pode imprimir na internet, ou então apanhar nas próprias sessões, preencher, estando com seu título em mãos, e pronto, está justificado. A polícia militar, a civil e a federal em especial, elas estão em cima, estão em cima, a fiscalização está sendo rigorosa, e se algum candidato for flagrado, vai responder para o crime, com certeza. A poluição na cidade com os santinhos provocou o sentimento de revolta nos eleitores. É realmente muito triste, eu não consigo entender o porquê disso. Meses e meses que os candidatos têm para fazer sua campanha, e deixam justo no último dia para fazer sujeira na cidade. E na campanha falam outras coisas, como deixar a cidade limpa, contra a poluição do Rio Tapsirica. Não só o Rio merece toda essa atenção, mas também os passeios das nossas ruas. Ao fim da tarde, fizemos um balanço geral das eleições com o delegado da Polícia Federal. Recebemos aqui algumas denúncias de possíveis ocorrências de boca de urna, checamos a maioria dessas ocorrências, nada assim foi constatado que levasse a questão da prisão. Então, assim, tudo transcorreu na maior tranquilidade, e até o momento nós não temos nenhum conduzido, nenhum preso aqui para a delegacia. Depois de uma eleição tranquila em Divinópolis, que tem mais de 158 mil eleitores, a Câmara Municipal foi o local escolhido para apuração das 476 urnas, onde foi decidido o futuro da cidade por mais quatro anos. A apuração feita, Divinópolis soube o resultado antes das sete horas da noite. Vladimir de Farias Evedo, do PSDB, na coligação Unidos Faremos Mais, obteve 36,26% dos votos. O primeiro prefeito reeleito na cidade. A gente tinha uma confiança grande na vitória, por ter feito um mandato sério, dedicado, com muitos avanços, e com muita coisa para concluir. Então, a gente, durante essa campanha, teve a oportunidade de mostrar tudo o que a gente fez, e mostrar a importância de Divinópolis, com essa união madura das grandes lideranças políticas da cidade, poder seguir, fazer mais, fazer melhor. Olha, com muita honra, né? Ser eleito vice-prefeito de Divinópolis. Divinópolis é uma cidade de grandes desafios, né? O Vladimir passa para a história como o primeiro prefeito reeleito, o primeiro prefeito bicentenário de Divinópolis, e nós conhecemos bem o desafio que vamos enfrentar nesses próximos quatro anos. A questão de terminar o hospital público, o hospital Divino Espírito Santo, a sede da prefeitura lá em cima, que já está em obras, a gente acredita que a partir de 2013 já esteja funcionando a sede da prefeitura, a prefeitura já tem a sua sede própria, né? A gente sabe das dificuldades que alguns bairros em Divinópolis enfrentam, com a falta de infraestrutura. Queremos correr atrás do governo federal, do governo do estado, para levantar os recursos, para nós fazermos a Divinópolis, com certeza, melhor para todos nós. Domingo Sávio, deputado federal, conta que trabalhou muito nas eleições e conseguiu eleger muitos candidatos em Minas Gerais. Trabalhei aqui em Divinópolis pelo Vladimir e pelo Rodrigo, mas trabalhei em toda a região, eu diria até em toda Minas Gerais. E o balanço é muito positivo. Primeiro, porque foi uma eleição que eu, já com mais maturidade, tive a oportunidade de estar sempre levando uma palavra propositiva, de trabalhar defendendo os meus candidatos, sem atacar nenhum outro. Eu acho que isso é o que o eleitor, é o que o cidadão quer hoje. Por fim, o deputado Jaiminho Martins parabeniza a eleição 2012 de Divinópolis, principalmente o prefeito reeleito, Vladimir Azevedo. Em primeiro lugar, o grande vitorioso foi a democracia. A democracia imperou nessa eleição, todos os candidatos se portaram bem, apesar de, a gente compreende que no calor da batalha, às vezes alguns exageram um pouco, no afã de conquistar o eleitor. Mas, olhando assim já sobre a ótica de passar da eleição, acho que o grande vitorioso foi a democracia. Cinco candidatos, várias correntes de opiniões estavam representadas. Pela primeira vez se reelege um prefeito em Divinópolis, Vladimir faz história, e ele conseguiu isso com um trabalho político dedicado. Não é? Não. São Antônio. Não. Obrigado.